Ex-militar americano afirma que OVNIs em formato de charuto que estão sendo avistados ao redor do mundo todo não são objetos militares. Nova data para o arrebatamento é revelada. Missão chinesa descobre substâncias estranhas no lado oculto da lua e conhece o caso do duende de Zaragoza, quando vozes vindas de um fogão aterrorizaram a Espanha. Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara trazendo mais um Almanac Assombrado para vocês. Este quadro eu trago sempre de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio-dia e meia, horário de Brasólia. Vamos começar logo essa edição sem enrolação, falando do quê? De tartaruga mutante de duas cabeças que foi encontrada. O pessoal ficou chocado quando descobriu essa tartaruga marinha, tá? Eles estavam fazendo um inventário de ninhos em Hilton Head, na Hilton Head Island, lá na Carolina do Sul, quando especialistas encontraram aqui essa tartaruguinha aqui com duas cabeças, tá vendo, ó? O pessoal disse que poderia ser radiação, alguma coisa assim. Claro que não! Isso é comum acontecer na natureza. Ocorrem mutações, melhor dizendo, comum não é, né? Tem animal de duas cabeças assim, ainda mais vivo da Silva. Mas é... Pode acontecer mutações na natureza, e foi o que aconteceu aqui. Não tem nada a ver com radiação, essas coisas, não. O que fizeram com a tartaruguinha, Matheus? Olha, não vou revelar. Eles soltaram ela no mar. Continuando, data para o arrebatamento é revelada. Olha, o arrebatamento é o fim dos dias, né? Quando vai acontecer aqui, não sei, todas as almas vão... Só os escolhidos vão ser levados para o céu, alguma coisa desse tipo aqui. Várias vezes já falaram datas de arrebatamento, tá? E dessa vez, o que eles estão falando? Que vai ser no dia 23 de setembro deste ano. Porque foi descoberto um alinhamento astrológico, que coincidiria, supostamente, com a segunda vinda de Cristo, no Salmo 12. Capítulo 12, versículo 1, 2 do Apocalipse. Lá estão mencionadas sinais que apareceriam no céu. Uma mulher seria coberta com o sol e teria a lua sobre seus pés. Ela possuirá uma coroa com 12 estrelas em sua cabeça. Está grávida, sofrendo muito com a dor do parto. E para muitos videntes, isso significa virgem e o sol junto à lua, que estará aí no dia... Em virgem no dia 23 de setembro. Exatamente como Júpiter, que significa aí, ou representaria o Messias. Então, galera, agora, dia 23 de setembro, preparem que quem acompanha a internet vai começar a pipocar agora vídeos falando aí dessa nova data do arrebatamento. Será que vai ser dessa vez? Espero que não, né? Senão acabava o mundo. Cientistas tentam encontrar partículas que provariam a existência da matéria escura. O artigo começa aqui falando das forças conhecidas, tá? As quatro forças da natureza, forças fundamentais da natureza. Você sabe quais são? É a força nuclear forte, que mantém ali os prótons, né? Os núcleos atômicos unidos. A força nuclear fraca, que é responsável por controlar a desintegração radioativa e dirige as partículas subatômicas chamadas neutrinos. Depois nós temos a força eletromagnética, né? Que é a que nos rodeia. E a gravidade, força gravitacional, que é sutil, mas, óbvio, pode ser a distância que for e vai estar atuando, tá? Então temos essas quatro forças. Nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravidade, tá? As quatro forças fundamentais aí praticamente ditam como funciona o nosso universo. No nosso cotidiano ainda não há interação entre nada que envolva uma dessas quatro forças. No entanto, quando se trata de galáxias, ocorre algo que levanta dúvidas. O funcionamento do universo, em dimensões grandes, como buracos negros e essas coisas, mostra que deve haver uma coisa chamada matéria escura. E a matéria escura é o quê, Matheus? É uma forma hipotética de matéria, que possivelmente representa 25% da matéria do universo e 80% de sua massa total, essa matéria escura. Só que não sabemos como ela é. Apenas sabemos que existe e a maior prova de sua existência seria o quê? A gravidade. Olha, e como saber se existe essa matéria escura, já que ela é invisível à luz, não interage nada? Eles propuseram você procurar um fóton escuro, que seria ao contrário de um fóton normal, tá? E o pessoal fez um estudo, um grupo publicou lá no Archive, os resultados de três anos de um trabalho lá no Superpróton Syncontron, que fica lá o CERN, sabe? O anel menor do CERN. Eles contaram mais de 20 bilhões de elétrons, e cada um dos quais gerou muitos fótons. Se existisse fotos escuros, eles iam interagir e roubar a energia dos fotos normais, ou seja, ia faltar fóton. Só que isso não aconteceu. Então não encontraram aí um foto escuro que poderia explicar aí a matéria escura, continua sendo uma completa incógnita o que será isso. Esse é um grande mistério. Samsung oferece um vislumbre do mundo de amanhã. O relatório prevê como será a vida em 2069. Olha aqui, vamos ter rodovias subaquáticas, segundo esse relatório. Eu queria que fosse um vídeo para mostrar as animações, mas não é, é só texto aqui, é só o relatório, tá? A Samsung prevê o deslocamento em autoestradas aquáticas, táxis aéreos no estilo drone e delivery de hambúrgueres de inseto. Pesquisa foi recomendada para marcar o lançamento do Samsung KX, um novo espaço em Cold Drops Yard que fica lá em Londres, onde os visitantes podem descobrir as últimas novidades em cultura e inovação. Olha, a previsão do que vai, como será o mundo daqui a 50 anos, sugere que a maneira de viajar, comer, trabalhar e viver vai mudar muito. Outras descobertas incluem viagens de foguetes no espaço que nos levarão de Londres a Nova York em 40 minutos. A SpaceX está querendo fazer isso, usando ali o foguetão Falcon Heavy, vai ser muito rápido ali o deslocamento. Hoje demora horas, horas e horas. Partidas de esportes aéreos no estilo quadribol e raspadores de terra. Um arranha ser invertido, escavando muitos andares no subsolo, capaz de resistir a terremoto. Então, um grande prédio para baixo em vez de ser para cima. Será que vamos ter também? E foi realizada uma pesquisa para saber o que as pessoas mais gostariam de ter daqui a 50 anos. E eles revelaram que casas totalmente autolimpantes, adoraria, não precisava mais ficar limpando casa, porque aqui fica muito tempo sem chover, pó, chuva de pó, chuva de pó, amei. Implantes corporais que monitoram a nossa saúde, amei também. E viagens aéreas em alta velocidade, amei mais ainda. Não tem nada pior do que você pegar um avião. Horas, 8, 10, 11, 12 horas naquela latinha de sardinha, né? Porque aqui a gente tem que viajar lá na econômica. E cabe certinho o bumbumzinho ali naquele negócio. Aí você fica 8 horas. A distância do da frente é assim, ó. Ah, não, é duro demais. Então se fosse rapidinho ia ser fantástico. Será que vai ser assim o mundo daqui 50 anos? Espera estar vivo, que eu faço um vídeo pra contar pra vocês. Quando uma voz misteriosa vinda de um fogão causou pânico. O episódio é o Duende de Saragossa. Um som presenciado pela família espanhola que nunca foi identificado e ninguém sabe o que acontecia. Aí botaram essa imagem famosa na internet, né? Que leva pro sol, tem que ter um rosto amigável aqui. Bicho feio. Vou até tirar da tela. E aí tá contando que em 1934, um mistério acontecia na casa da família Palazon. Começaram a ouvir vozes no andar de cima. Os estranhos risos e gritos pareciam estar na parede da cozinha. Mais especificamente onde? No fogão ou na chaminé do apartamento onde moravam. Mas a voz não era coisa da família, porque eles chamaram os vizinhos. E eles também ouviram aquilo lá. E aí se espalhou pela cidade, tá? E o pessoal disse que aquilo era brincadeira de mau gosto. Outros já diziam que era uma criatura sobrenatural, um doente. Espíritos benevolentes ou criaturas malévolas. As figuras poderiam ter uma variedade de características, tá? A família então desesperada, não sabia mais o que fazer. Aqueles barulhos lá, aquelas vozes lá, chamaram a polícia. As autoridades foram investigar, né? Foram logo no fogão, pra ver se tinha alguém escondido ali. Aqui eles investigando o fogão da família que ficava lá no apartamento. Mas não tinha ninguém, tá? Ninguém. Aí um dos trabalhadores disse, vamos medir a largura ali da chaminé. Aí uma voz disse, você não precisa se preocupar. O diâmetro é 15 centímetros. E estava certo. Então isso é uma voz da chaminé dizendo isso. Aí o prédio foi evacuado, passou a ser observado pelos oficiais. E aí a criatura ficou quieta. Depois de dois dias, uma voz voltou. Ela voltou e disse, covardes, covardes, covardes. Aqui estou eu. Então o caso começou a ficar uma histeria na cidade, tá? E o governador, farto do que estava acontecendo, disse que era o seguinte. Que a empregada da família, a Pasquala Alcosser, estaria praticando o tipo de ventriloquismo inconsciente. Ventriloquismo é quando você fala com uma outra voz e a pessoa não percebe. Tá? Aqui ela consegue... Eu não sei fazer, né? Na maioria das vezes, a garota não estava nem perto do prédio quando as vozes aconteciam. Mas, assunto acabado. Foi isso daí. E ela foi autorizada a voltar para a cidade de Natal para evitar olhares maliciosos. E, eventualmente, tudo voltou ao normal. O fogão foi abandonado pelo duende, ou seja, ou que estivesse ali. E o mistério nunca foi solucionado. Então culparam a moça aqui dela estar fazendo esse ventriloquismo. A Pasquala Alcosser, que era empregada da família, mas, na verdade, não era ela. Foi um modo de simplesmente encerrar. Que nem eles fizeram com o especial que eu fiz lá da Espanha também. As Faces de Belmés. Assista esse especial. Vou deixar aqui, ó, um card. É muito legal essa história das Faces de Belmés. E eu coloquei ele entre os casos que eu realmente acredito que possa ser verdade. A prisão mais assombrada do Reino Unido oferece pernoite para turistas corajosos. Incluindo um mingau de aveia, cama na cela e caça fantasmas. É a prisão de Stepton Mallet, em Somerset. Essa prisão funcionou até o ano de 2013, tá? Várias execuções aconteceram ali. E ela, lá do século XV ou XVI, cara, ela é bem antigona mesmo isso daqui. E agora, pessoal, na sexta-feira 13 de outubro, estão abrindo para um evento ali onde você vai poder dormir na prisão. Tomar um maravilhoso mingau com gosto de nada, que era servido para os prisioneiros. Caçar fantasmas, que dizem que o lugar é realmente assombrado. Eu sei que pelas fotos que eu estou vendo aqui, olha aqui, é idêntico quase. Eu estou me lembrando muito da Kimmel High Goal, que é uma prisão que a gente visitou lá na Irlanda. Kimmel High Goal, se eu não me engano. Que também muitas coisas aconteciam ali. Até puxaram a minha mochila lá, eu falei. Eu vou ver se eu acho o vídeo. Eu tenho vídeo que a gente gravou, só que a gente nunca soltou aqui no canal. Eu vou soltar lá para os membros, tá? Se eu encontrar esse vídeo aqui. Porque a gente gravou tudo lá, muito interessante. Então, se você tiver a chance, vai passear lá na prisão mais assombrada no Reino Unido. Substância estranha é encontrada pela missão chinesa do lado oculto da Lua. Então, o que aconteceu? O rover estava lá durante o seu oitavo dia lunar, tá? E descobriu uma substância de coloração incomum e a aparência de gel. Aí os cientistas resolveram investigar isso daí. A descoberta ocorreu em uma área coberta por diversas crateras, provocadas por pequenos impactos na superfície lunar. E essa informação foi divulgada lá em chinês no dia 17 de agosto. A substância foi identificada no dia 28 de julho por um dos integrantes da equipe aí do Change E4, enquanto analisava as imagens. E aí os cientistas se dedicaram a querer saber o que é essa substância, né? Aqui tá falando a aproximação do Yutu 2 para analisar a substância. Então a substância tá aqui, em algum canto. Não sei qual é. E aí eles utilizaram o quê? O visível infravermelho próximo, que detecta a luz dispersada ou refletida por materiais para revelar a composição. Mas os cientistas ainda não revelaram mais informações sobre a substância. No entanto, pesquisadores não integrantes sugerem que possa ser vidro derretido criado pelo impacto de meteoritos com a superfície lunar. Então será que estamos vendo vidros derretidos? Ou o que será essa substância em forma de gel? Por que os cientistas ainda não revelaram o que seria isso daí? Será que descobriram algo que estão querendo ocultar da gente? Aguarde. Trarei mais informações. Ó, acabei de falar da prisão, né? Agora eu vou falar um pra vocês que estão no Rio Grande do Sul. O Alien Dog Experience. Um projeto inédito de imersão ufológica. Meus cachorros estão latindo. Desculpa aí se vocês estiverem ouvindo, tá? Deve estar passando algum pernilongo na rua, porque a minha cachorra roliça. Late pra tudo. Quem acompanha o canal já conhece a roliça, né? Então tá lá. Nebulosa Filmes apresenta. Alien Dog Experience. Fica em Minas do Camacan. Quã? Quã? Não sei nem falar isso, cara. Desculpa. E Caçapava do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Serão dias 3, 4, 5 e 6 de outubro deste ano. Vai ser interessante. Eu queria ir, cara. Pela primeira vez, uma viagem que une pesquisa de campo ufológica, turismo e documentário. Nessa primeira viagem, eles vão nesses dois locais, que são considerados hotspots, pela alta incidência de fenômenos. Vai o facilitador e ufólogos Marco Aurelio Leal e Fred Mosch, da série de carona com oves. Apenas 15 participantes. Eles vão realizar um mini-doc lá. Você vai dar entrevista, vão ter palestras, vão ter vigílias, entrevistas com testemunhas, visitas aos principais locais de avistamento. Eu já fui em um evento com esse cara aqui. Eu acho que ele falou de Varginha. Que legal, hein, cara? Pena que eu estou muito longe. Se não, com certeza eu ia. Então, se você tiver a chance, não perde essa oportunidade. Militar dos Estados Unidos diz que ovnis em forma de charuto aparecem pelo mundo todo e não são militares. É um ex-fuzileiro naval, tá? Que acredita que esses ovnis, que têm sido vistos aí nos últimos meses, podem ser algo além de um projeto militar secreto. Por que ele diz isso? Porque estão sendo registrados esses ovnis em formato de charuto ao redor do mundo todo. Se fosse um projeto militar secreto, por exemplo, americano, eles não iam testar em qual território inimigo. Ou eles iam testar, canalizar ali nos Estados Unidos, os testes, ou em algum país muito amigo, que ia deixar os testes acontecerem lá. Agora, como está ocorrendo em diversos locais do mundo, isso sugere que não seja obra de algum governo militar. E sim o quê? Ele diz, pra mim é um ovni, objeto doador não identificado. Ele não fala que é de outro mundo. Só sugere que não deve ser algo militar. Olha lá, mais ou menos esse tipo aqui de ovni, ó. Formato de charuto que está sendo visto ao redor do mundo. Eu já mostrei alguns aqui. Esse é o ex-fuzileiro, tá? Combateu lá no Afeganistão, como oficial da inteligência. A insólita era dos remédios radioativos. Mania pseudocientífica do início do século XX prometia o quê? Energia, rejuvelhecimento e até mesmo a cura do câncer. Então você tomava um remédio radioativo. Não sabia naquela época, né? A radiação foi descoberta no final do século XIX aqui. E aí já até no início do século seguinte, começaram a vender esses produtos, essas pílulas. Só que aí surgiram os charlatões dos charlatões, porque eles não sabiam o efeito da radiação. Eles faziam ali os cremes das pílulas, falando, ó, pode tomar que aqui tem radiação, isso vai ser bom, que nem eu falei, vai curar seu corpo, vai ficar mais jovem, vai ficar mais belo e tudo mais. E aí surgiram os outros charlatões que falavam que tinha radiação nas pílulas, mas não tinha nada, entendeu? Era tudo mentira, falavam que tinha, mas não tinha. Então quem tomou as falsas se deu bem nesse caso. Por quê? Porque não faz bem, né, radiação pra gente. Ele altera o nosso DNA, mata a célula ou causa mutações ali que causam o câncer, não combate o câncer. Tem um caso aqui do industrial Eben Byers, que morreu de tumores múltiplos, que o desconfiguraram, desfiguraram, desculpa. Ele tomou 1.400 garrafas de uma emulsão chamada raditor, recomendada por seu médico. E a morte dele foi assim, a água de rádio funcionou bem até sua mandíbula cair. Coitado. Olha esse aqui, um creme. Olha aqui, uma moça, né, jovem. Você passa um creme radioativo no seu rosto. Bem, depois o pessoal aí, a Agência Nacional de Gestão de Dejetos da França, identificou locais onde foram descartados esses cosméticos, quando eles foram proibidos, né, que estão aí até hoje contaminados. Principalmente pela linha Torradia, este daqui. Eu vejo a palavra emulsão, eu sempre lembro de Red Dead Redemption. Quando chegou lá o cara na charrete lá e deu os tônicos pro John Marston tomar, aí a gente ganhou os olhos de águia, né, conseguia tirar em câmera lenta. A boneca de Kokoschka. O macabro caso de amor entre um artista e o fantoche da sua obsessão. O pintor-expressionista Oscar Kokoschka não conseguiu superar o término com sua ex-namorada, e encontrou um modo bizarro de continuar o romance. Ele mandou fazer uma boneca com as mesmas características que ela. Então ele estava em relacionamento com quem? Com Alma Mahler, essa mulher aqui, Alma Mahler, uma socialite. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele foi pra guerra, o Kokoschka, se alistou. E quando ele voltou cheio de ferimentos, ele descobriu que a sua namorada tinha casado, tá? Estava casada com seu ex-amante, Walter Gropius. E ele não conseguiu superar a falta da sua amada. E entrou em contato com uma fabricante de bonecas pra criar a moça em tamanho real. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? A boneca dela aqui. E ele usou essa boneca pra fazer as suas mais famosas pinturas. Aqui, ó. A gente pode ver que parecia ela. Olha lá, outra pintura. E aí tudo acabou. Um dia, quando o Kokoschka encheu a cara, ele falou, ah, é? E brigou com a boneca lá. Ele acabou jogando vinho na boneca lá. Fez um monte de coisa. E destruiu a bonequinha, mas... E ele não escondia, tá? Que ele tinha essa boneca aí. Aí me lembrou logo do que isso daqui. Carl von Kossel, né? Que eu já trouxe aqui pro assombrado. Mostrando aí que a mulher morreu. Ele fez lá uma... Uma boneca, só que usou ali. Ele roubou o cadáver da mulher. Totalmente suspeito. Darpa assusta pessoas com pedido urgente de complexos subterrâneos. Cara, fazia muito tempo que eu não entrava nesse site. Que o Tote... É... 28? Eu não lembro. O nome aqui do site. Trote 3126. O DARPA soltou um... Um tweet. Tweet isso daqui? É um tweet. Olha o Twitter aqui. O procurando urgentemente por sistemas complexos de túneis e subterrâneos urbanos para pesquisa e experimentação. E não especificou em um prazo mais rápido possível. Então eles estão precisando aí de... Complexos subterrâneos pra realizar pesquisas. E tem que ser o mais rápido possível o negócio. E o pessoal lógico. O pessoal tá comendo. Mas por que o DARPA quer saber se tem coisa lá embaixo? Será que os alienígenas estão chegando? O que será que está acontecendo lá? Foi no dia 28 de agosto. O espaço ideal deveria ser feito pelo homem, um subterrâneo, um ambiente subterrâneo feito pelo homem. Spanning ligando muitas cidades em um complexo com várias lojas, incluindo átrios, grandes espaços. Túneis. Bem, o meu inglês não é tão rápido assim, tá? Mas tá aí, pra que será que o DARPA tá querendo esses espaços? Você consegue imaginar o que eles descobriram? E pra finalizar, o homem que tem um polegar de 15 centímetros. Sim! Olha lá. É um universitário de 20 anos que vem de Westport, em Massachusetts. Olha o tamanho do dedo da criança, do dedão. É muito grande, ó. 15 centímetros, cara. Vira uma espada. Ele não sabe porque o dedo tem, mas ele diz que se diverte, porque a galera sempre chega com o dedão do lado do dedo dele pra tirar a foto e comparar. 5 polegadas ou 15 centímetros. Olha isso, cara. É muito grande o dedo do homem. Bem assombrado. Espero que tenham gostado de ver mais esta edição do Almanac. Soltei pros membros do canal ontem uma notícia. Uma notícia muito interessante que eu vou deixar um pedacinho aqui pra vocês assistirem. Tá bom? Tchau, nos vemos na edição de amanhã. Bye! Então ele vai falar aqui um mistério que apareceu pela primeira vez nas páginas do Dental Cosmos, o primeiro periódico acadêmico lá americano para dentistas, em 1860. Vamos ouvir aqui três histórias de W. H. Tickson, um dentista da Pensilvânia, que escreveu aí o jornal para relatar três casos estranhos e similares, que ele havia encontrado num período de 40 anos em que ele exercia ali a prática de ser dentista. O primeiro caso foi do reverendo D. A., que morava em Springfield, no condado de Messer, sempre fica na mente aqui o condado de Messer, tá? Na Pensilvânia. Quando aconteceu isso? No verão de 1817. Ele desenvolveu uma dor de dente insuportável. Você já teve dor de dente? Cara, olha, eu nunca tive dor de dente, mas eu já imagino que deve ser algo assim, de você querer bater a cabeça na parede. Foi isso que ele fez. Você tá vendo, ó? Às 9 horas da manhã do dia 31 de agosto, o canino superior direito, esse aqui, ou o primeiro picúspide, começou a doer, aumentando a intensidade a tal ponto que deixou o homem literal... ...